Aqui eu vim com um grupo dos chineses, alunos chineses, que estavam lá estudando na Universidade Communication University of China. O nosso curso era Comunicação Internacional em Língua Portuguesa. Por isso nós viemos pelo programa de convênio e ficamos um ano aqui aprendendo português, frequentando cursos de jornalismo, etc. E lá na China nós moramos na universidade, nós temos um campo bem grande e tem os dormitórios, então lá todo mundo mora juntos. E aqui a universidade é diferente, as pessoas voltam para casa depois de assistir às aulas. E em termos dos assuntos culturais, aqui parece os povos. O povo é mais alegre, entusiasmado, mas ao mesmo tempo também bem sensível. As pessoas choram, sorrem, quando ficam muito felizes, tristes ou as duas coisas misturadas ao mesmo tempo. A maior dificuldade é sempre a língua. Então, antes a gente aprendia o português europeu. E depois de chegar aqui sentimos uma dificuldade de comunicação, muitas coisas diferentes. Até às vezes eu sempre digo para meus amigos brasileiros que nem conseguíamos responder tudo bem. Eu fiquei um ano e depois pela prorrogação do convênio eu fiquei mais meio ano. Daí durante esse meio ano eu estava estudando para a seleção de mestrado e fiz a prova aqui, fui aprovada. Então, continuei o meu caminho de estudo aqui. Claro que nas férias eu sempre fui para a China, nas férias depois eu volto para cá. Mas não voltei para a preparação da seleção. Eu estou fazendo linguística, especificamente aquisição de terceira língua por falantes de mandarim. Então, eu estou verificando como esse processo, como fica o processo de aquisição de terceira língua. Eu dou aula de mandarim aqui na PUC faz cinco anos também. É uma experiência muito boa. Gostei muito dos meus alunos. E eles também estão aprendendo rápido. Eu acho que eles estão aprendendo rápido mesmo. E é uma prática muito boa que eu estou estudando, porque a minha pesquisa é sobre aquisição de língua. Então, quando eu estou dando aula, eu também estou vendo esse processo de como os brasileiros estão adquirindo a nossa língua. E, claro, como as línguas são tão diferentes, o processo vai ser um pouco diferente também. O Porto Alegre é uma cidade que não é grande, mas ao mesmo tempo que tem tudo na verdade. E é uma cidade bem tranquila, que é uma imagem que é diferente do que a gente criou no exterior. Por exemplo, tem gente que acha que o Brasil não é tão seguro, mas na verdade, o Porto Alegre é uma cidade bem tranquila mesmo. E, em termos de meio ambiente, também é bom. O clima daqui é bem agradável. O verão é quente, mas, por exemplo, de dia é bem quente, mas de noite dá para dormir. E o inverno não é tão frio em comparação com a China. E o povo também é muito simpático, bem aberto. E o povo também é muito bom.